Estou aqui na Associação Médica para mostrar para você o primeiro encontro dos cirurgiões plásticos do Mato Grosso do Sul. E você acompanha tudo o que aconteceu nesse evento agora. Converso agora com o doutor Daniel Nunes, presidente da Sociedade Brasileira dos Cirurgiões Plásticos aqui da Regional Mato Grosso do Sul. Estamos na Associação Médica que está promovendo o primeiro encontro, né doutor, dos cirurgiões plásticos. E o senhor convidou o doutor Fernando Nakamura, um grande expert na área de rinoplastia, é isso? É, Zé. A gente está muito feliz, na verdade. O primeiro encontro que a gente realiza aqui na Associação Médica do Mato Grosso do Sul. O doutor Fernando Nakamura é um dos grandes expoentes da cirurgia plástica brasileira. Ele é uma... a gente está esperando que no futuro ele seja uma grande referência, inclusive fora do Brasil. Ele vem nos apresentar um curso específico sobre rinoplastia preservadora. Essa é uma grande novidade, é uma tendência mundial em fazer uma cirurgia menos agressiva, mais preservadora das estruturas nasais. O que nós temos é que a gente consegue obter grandes resultados na rinoplastia, às custas de uma cirurgia mais agressiva. O que a gente quer é minimizar o tamanho da cirurgia, fazer uma cirurgia menor, com menos trauma, o paciente se recupera mais rápido. Mas tem um grande detalhe, tem uma função respiratória melhor. Então o que a gente quer é buscar nesse evento, aprender com um grande experto no assunto, as grandes novidades da rinoplastia. Bacana. E também eu fico pensando que para os cirurgiões plásticos aqui do Mato Grosso do Sul, é um grande privilégio ter um doutor desse quilate a convite da sociedade. É, eu conheci o doutor Fernando na escola do professor Pitangui. É um cara muito aberto, ele tem na verdade um fellowship em rinoplastia em Brasília, onde ele tem o seu instituto. Então ele tem um grande interesse em ensinar, isso é uma das coisas muito importantes. O Mato Grosso do Sul tem uma cirurgia plástica muito interessada em novidades, em buscar conhecimento. E o doutor Daniel está fechando a gestão dele com chave de ouro, com esse evento maravilhoso. E vai passar o bastão para o doutor Agliberto, é isso mesmo? Verdade. Na verdade a gente está muito feliz, hoje a gente encerra um ciclo. Tivemos um grande sucesso aqui na sociedade, tivemos grandes eventos. E na verdade o que nós tivemos foi seguir o sucesso dos presidentes anteriores. Então o doutor Alcides Arruda, o doutor Cléder, o doutor Marco Aurélio Jazá, o doutor César Benavides me antecederam e conquistaram, prepararam tudo para a gente chegar onde a gente chegou. Então a gente está muito feliz, tivemos grande sucesso aqui, muitos eventos científicos, fizemos um mutirão onde atendemos pacientes gratuitamente. Então acho que esse final do ano está muito feliz, a gente tem grandes perspectivas para o ano que vem. O doutor Agliberto prometeu seguir a nossa linha de gestão. Eu acho que a cirurgia plástica do Mato Grosso só tem a ganhar com esse novo presidente. Eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu esse convite e o que o senhor vai compartilhar nessa noite. Bom, primeiramente, boa noite. Fico muito honrado em estar falando com o senhor José Marques e também muito honrado em receber esse convite da regional, principalmente do doutor Daniel e do doutor Marcelo Cury, justamente porque é um tema extremamente desafiador dentro da cirurgia plástica. Então a cirurgia do nariz, desde a parte anatômica, já é bem complexa, a cirurgia também é muito complexa e os resultados às vezes são variáveis. Então o que eu venho aqui é trazer um pouquinho da nossa experiência, mas eu sempre brinco que a gente vem para dar uma aula e a gente acaba aprendendo muito também, justamente porque é uma oportunidade para a gente compartilhar os conhecimentos com os colegas. Eu queria que você me falasse como é que você vê essa preocupação com o doutor Daniel, ele é o presidente da sociedade do cirurgião de plástico aqui da regional Mato Grosso do Sul, em trazer personalidades que nem o senhor aqui para poder estar mostrando o que tem de mais avançado no momento. A cirurgia do nariz atualmente tem passado por uma mudança muito interessante. Então algo que a medicina já é uma ciência das verdades transitórias e o nariz nesse momento tem passado por uma fase de grandes mudanças nas técnicas que vinham sendo aplicadas, não que elas eram consideradas ruins, mas muito pelo contrário, as técnicas que vieram nos últimos um, dois anos agregam muito valor, deixando a cirurgia menos invasiva, menos traumática e fazendo com que as estruturas anatômicas sejam mantidas e minimizando algumas complicações no pós-operatório. Tá certo, então ações como o do doutor Daniel são louváveis. Com certeza, com certeza. E eu estou aqui muito feliz e muito honrado com o convite. Vou conversar agora com o doutor Marcelo Cuda, que também está fazendo parte aqui desse evento. Continua abordando o tema, mas de uma forma um pouquinho diferente, né? É, perfeito. Eu vou falar um pouquinho de rinoplastia secundária, né? O tema é o mesmo, a rinoplastia, a gente vai esgotar o tema. E a rinoplastia secundária é aquela que foi feita já uma cirurgia e por algum motivo não deu certo. Ou uma insatisfação estética do paciente, ou uma piora funcional, ou algum estigma que ficou, que a gente precisa corrigir. E a gente chama de rinoplastia secundária. Qual que é a estatística nessa rinoplastia secundária de chegar aonde o cliente quer que chegue? É interessante essa pergunta, porque assim, toda cirurgia é passível de um refinamento, né? Que aí seria, no caso, a secundária. Uma das especializações que eu fiz fora do país, em Chicago, com o Dintorium, que é a melhor cirurgião plástico de nariz do mundo, ele tem uma estatística dele de rinoplastia secundária em torno de 5% a 6% daqueles narizes em que ele mesmo operou. E quando ele faz a segunda ou a terceira cirurgia, esse número vai para 15% de casos que ele tem que revisar na mão do melhor do mundo. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer. E a gente, quando o cirurgião tem experiência no assunto, a gente com frequência chega no desejo da paciente. Mas é óbvio que é muito importante alinhar a expectativa dela com aquilo que a gente pode dar. Acho que esse é o mais importante. Vou começar com o doutor Alexei, ele que é o moderador do evento e quero saber dele quais são as expectativas para essa noite. É uma honra ser convidado para moderar um evento com esse peso, falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, que é a cirurgia plástica do nariz. É uma cirurgia bem desafiadora e, ao mesmo tempo, muito empolgante, né? Eu diria que é a cereja do bolo. É aquela que não tem como você se esconder se algo vai mal, mas que tem a capacidade de embelezar muito um rosto. Então, assim, nós estamos com uma expectativa, acho que o conhecimento não deve ser guardado, ele deve ser compartilhado. O intuito desse evento é que não só o palestrante, mas que todos possam dar a sua experiência. Tem outros grandes cirurgiões aqui participando como assistentes, como ouvintes, e que vão também poder contribuir, poder falar da sua experiência. Um assunto um tanto quanto novo, que é a rinoplastia preservadora. Não temos mais aquele perfil de nariz onde se faz uma redução importante. Hoje em dia você quer um formato mais natural e, sobretudo, um nariz que funciona bem. Um nariz bonito é aquele nariz que funciona bem. Então, nós vamos poder contribuir aqui, falando um pouquinho da nossa experiência aqui fora do país também. E, com certeza, da discussão nasce à luz. Eu espero que todos voltemos para as casas aí, trazendo boas novidades para tratar dos nossos pacientes. Vou conversar com o Dr. Lucas e o João Plástico, de Ponta Porã, e está prestigiando o evento aqui. Eu vou perguntar para o Dr. Lucas, como é que você vê eventos que nem esse que o Dr. Daniel promove através da Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos, trazendo como o Dr. Fernando Nakamura. Isso é bom para vocês como médicos? Olá, boa noite. Sim, realmente é uma coisa muito boa para a gente contar com cirurgiões nomeadas como Nakamura, né? De eles poderem vir para cá e o esforço do Daniel de conseguir trazer gente tão preparada é muito bom para a gente. Legenda Adriana Zanotto